Hum, hum, tô acordado, Cláudio. Tô acordado. Fala lá, Cláudio, que eu tô muito ocupado. Ei, passarinho. Aos nossos ouvintes, com carinho, hoje temos vídeo. Prometemos e aqui estamos. Desta vez, retornamos para falar mais uma vez e um pouquinho mais a fundo sobre o processo biológico em que consiste o nosso sono. É importante relembrarmos que o sono consiste basicamente de cinco partes. Estágios 1, 2, 3, 4 e o sono REM. Nessa viagem, você já sabe também que transita do sono mais leve ao mais profundo, da diminuição da atividade corpórea à intensa atividade cerebral. Teu corpo trabalha tanto quanto descansa numa paradoxal relação que sustenta nossa vida. Nesse sentido, é possível concluir a indispensabilidade do ciclo sono-vigília à medida que recordamos a importância da fase REM, por exemplo, para a consolidação das nossas memórias. Ora, imagine-se sem ela, sem a capacidade de recordar quem é, como é e como o mundo existe à sua volta, e então entenderá como dormir é pré-requisito para a existência humana. Do relaxamento no estágio 1, a produção de hormônios acentuada na fase 3, nosso corpo acompanha, ao longo do ciclo, um significativo percurso de mudanças. O processo biológico por detrás do ato de dormir é complexo, mas podemos destrinchá-lo mais um pouco. Passo a citar, aprofundando aquela nossa conversa anterior sobre as atividades metabólicas, alguns hormônios relacionados a esse ciclo. Cortisol, aqui relacionado à sensação de cansaço. Melatonina, ligado à regulação do relógio biológico do ciclo. Ocitocina, promove o alívio do estresse e induz ao sono. Somatropina, conhecido também como GH, ligado fundamentalmente ao crescimento. Adenosina, acumulada ao longo do dia e desencadeador da sensação de cansaço. Serotonina, integrado a diversas comunicações celulares, como nos comandos de diminuição de temperatura, atividades e outras. O relógio circadiano, nome dado ao ritmo que carteriza a variação das nossas funções biológicas ao longo de um período de aproximadamente 24 horas, é completamente dependente desses hormônios. A nível molecular, podemos afirmar que cada célula é capaz de produzir sua ritmicidade, e a nossa exposição aos ciclos naturais da vida, como o dia e a noite, marcam o passo dessa sinfonia. Ora, ora, ora. Então, agora mais inteirados, podemos concluir esse tema dizendo que... Ao longo do dia, o acúmulo de cortisol e adenosina no corpo produzem a sensação de cansaço. Ao deitar na cama, começa a viagem. Na fase do sono não-REM, o estágio 1 é embalado pela liberação de melatonina conforme o ambiente escurece, e a indução ao sono também ocorre em detrimento do relaxamento que se vincula à ocitocina. Passados os 15 ou 20 minutos iniciais, o estágio 2 é marcado pela diminuição do ritmo respiratório e da temperatura corporal, fruto também do trabalho da serotonina. É já no estágio 3 que muitos outros hormônios começam a circular pelo corpo, como o supracitato GH, atuante no processo de crescimento. Ao fim, o estágio 4 se veicula à transição para o sono-REM, em que sonhos, consolidação de memórias e intensa atividade cerebral caracterizam o período. O ciclo, que tem duração média de 90 minutos, se repete até o despertar do indivíduo, concluindo o processo biológico da respectiva noite, para então se repetirem todas as noites seguintes. Viu só como esse processo é curioso e complexo? Mas sobre sua compreensão e visão geral, é só. Daqui até as próximas mídias, você, meu caro passarinho, acompanhará outros conceitos e processos biológicos. Tudo para que o seu estudo da vida seja mais interessante. Abraços e até a próxima!